O teu papel toalha também tem perna, uma hora tá jogado em cima da mesa, outra hora dentro do armário, outra hora em cima da pia. E quando você quer usar, não acha? Então hoje eu trouxe uma proposta bem simples pra você deixar ele num cantinho ali que você sabe onde que tá. De preferência, eu deixo no lado da geladeira que fica bem legal, que é esse porta papel toalha em macramê bem minimalista. Vem comigo aprender o passo a passo completo. Olá, eu sou Thalia, artesã e instrutora da Vice Macramê. Pra você fazer o porta papel toalha, você vai precisar de 4 fios medindo 2 metros do cordão de algodão, eu usei aqui os 5 milímetros. 2 fios de 70 centímetros do sisal, que é pra fazer esse detalhe aqui com falcaça. Vamos usar uma cavilha com 35 centímetros e uma argola com 4 centímetros de diâmetro. Pega os seus cordões e vem comigo. Então aqui eu já separei a argola e os 4 fios de 2 metros. E vou começar colocando esses 4 fios aqui com o nó de laçada dentro dessa argola. Então pra fazer isso eu vou unir, pegar um fio, vou unir as pontas aqui embaixo, encontro o meio do fio. E vou passar aqui por dentro da argola, pela parte da frente. Aqui atrás tá essa argolinha, eu vou puxar agora esses 2 fios e trago aqui pro lado de trás. E tá feito aqui o nó de laçada. E vou repetir o processo com esses outros fios fazendo a mesma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito. Agora aqui eu tenho um total de oito fios, né? Coloquei quatro fios dobrado ao meio, fica um total de oito fios. E agora eu vou separar aqui quatro fiozinhos pro lado direito e mais quatro fios pro lado esquerdo, pra gente começar a fazer a alça aqui do nosso porta-papel toalha. Pra isso, vou pegar uma prancheta pra ajudar a fixar aqui na mesa, mas você pode estar colocando também uma fita adesiva aqui que ajuda a fixar pra ficar mais fácil de você fazer esse trabalho. Então aqui eu vou deixar separado quatro fios pra cada lado e vou começar fazendo o trabalhado com esses quatro fios aqui do lado direito. Pra fazer o nó festonê é bem simples, bem fácil, eu vou mostrar aqui o início pra vocês e depois é só você repetir esse processo. Eu vou começar trabalhando com esses quatro fios e vou pegar o primeiro fiozinho que vem aqui do lado direito. E esse aqui, o meu primeiro fio, eu vou trazer ele pro lado de cima desses outros três fios. Esses três fios que estão aqui embaixo, a gente vai fazer o nó e aqui vai ser o meu fio guia que a gente vai entrelaçar com ele. Lembrando que o nó festonê, sempre o guia, vem por cima dos outros fiozinhos e você vai trazer ele pra fazer o desenho pro lado que você quer. Então como eu quero descer fazendo um detalhe de festonê aqui nessa diagonal pro centro, eu vou trazer o meu guia pra esse lado. E pra fazer o nó é bem simples. Você vai pegar o primeiro fiozinho que vem aqui na sequência, vai passar ele aqui por cima, aqui por dentro dessa voltinha, entrelaçando o guia. E vamos ajustar ele bem próximo aqui do nó de laçada. E pra gente fechar o nó festonê, eu tenho que fazer esse movimento duas vezes em volta do guia. Então eu já fiz uma vez e agora eu vou repetir o processo mais uma vez. Então aqui eu formei o meu primeiro festonê e agora eu vou fazer essa mesma coisa com esses outros dois fios. Sempre segurando o fio guia aqui pra direção que eu quero que ele venha. Então ó, eu já fiz o festonê com esses dois fios. Três fios, descendo aqui nessa diagonal. E agora eu vou pegar o guia e vou trazer ele aqui pro lado direito de novo. Descendo na diagonal, pra ele ir fazendo tipo um zigue-zague aqui no desenho que vai ser. É bem simples de fazer. Então, peguei o guia, ó, que tava vindo aqui pro centro, pro lado esquerdo. E agora eu vou trazer ele aqui pro lado direito de novo e vou começar a fazer o festonê. Então eu pego o primeiro fio e vou repetir esse movimento. Eu vou deixando também um espacinho aqui, ó, entre um nó e outro pra ele fazer esse zigue-zague, esse desenho. E aí, ó. E aí, ó, o fio. E aí, ó, o fio. E aí, ó, o fio. aqui, que é o guia, novamente, por cima aqui dos outros, trazendo ele aqui pro lado esquerdo, também descendo na diagonal, ele fazendo esse formato aqui. Então, a mesma coisa, o primeiro fio que tá aqui na sequência, da onde vem o fio guia, eu vou passar ele por cima, por dentro e ajusto. Bem pertinho e depois eu vou abrindo aqui esse desenho. Cheguei aqui no outro lado, trago o guia pro lado direito. Só repetindo esse processo. Trago aqui o fio guia agora pro lado esquerdo, descendo aqui na diagonal. É bem simples, a gente só vai fazer esse movimento aqui nas alças do nosso porta papel toalha. E aí Vamos lá. Novamente, trago o guia agora aqui pro lado direito e desço fazendo o festonê. Esse aqui é o modelinho de porta guardanapo que eu tô trazendo pra vocês com o nó festonê. Eu sei que muita gente tem dificuldade pra fazer esse nó, né? Principalmente pra quem tá começando. Então, por isso que eu resolvi trazer pra você treinar em nossa casa. Aqui no canal tem vários vídeos que eu ensino peças com o nó festonê. É só você entrar depois aqui. Tem vários tutoriais gratuitos pra você que tá aprendendo. Tem também os nós básicos lá onde tem uma playlist completa com peças fáceis pra quem tá começando. Eu vou deixar no card aqui em cima. E também aqui na descrição do vídeo aqui o link pra vocês assistirem depois. Então, eu trouxe, né? Tô trazendo esse modelo aqui com o nó festonê. Mas tem outros modelos de porta guardanapo que a gente pode tá fazendo com outros nós. Tem uma diversidade de nós aí no macrame que você pode criar vários padrões. Esse aqui é um modelo que eu tô trazendo. Bem simples e bem facinho de fazer. Se você quer um outro modelo de porta guardanapo, comenta aqui embaixo. Eu quero um outro modelo de porta guardanapo que eu trago pra vocês com um vídeo futuro. Se tiver bastante comentário, eu vou trazer mais um modelinho de porta guardanapo aqui, ó. Com a alça diferente. Com uma outra opção. Aí você pode tá diversificando. Você pode fazer pra você, pra presentear. E também pra vender, né? Ter uma renda extra com o macrame. Que isso é muito legal. Então, eu trouxe aqui com o nó festonê que eu falei pra vocês. Mas se vocês querem com outra, é só comentar aqui que eu trago. Jogo aqui pro outro lado de novo. Aqui, né? Você sempre tenta deixar os mesmos espaçamentos aqui. Quando você vai descendo esse zigue-zague. Então, aqui eu já fiz, ó. Vou contar esses espacinhos aqui das laterais. Um, dois, três, quatro. Vou descer aqui mais um pro lado, do lado direito pro lado esquerdo. Perfeito. Aqui esse lado já tá legal. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Então, aqui eu fiz, ó. Nesse lado aqui interno ficou um, dois, três, quatro. E no lado externo, um, dois, três, quatro espacinhos. Ficou igual aqui os espaços. E aqui, no lado esquerdo, eu vou repetir a mesma coisa. Começo aqui no lado esquerdo, trago o fio aqui por cima e faço o festoneiro. Sempre trazendo por cima. Vou descer aqui na diagonal pra seguir o mesmo padrão. Então, eu venho do lado de fora pro lado de dentro. Agora, trago aqui do lado de dentro, do lado direito, né? Pro lado esquerdo. Sempre repetindo o processo. Aqui, você sempre tem que tentar deixar o mesmo espacinho aqui de um lado do outro, né? Pra ficar o tamanho padrão. Pra quando você chegar lá no fim do seu trabalho, né? Tá com os dois lados iguais. Do lado agora, esquerdo pro direito de novo. E faço o festoneiro. Então, agora é só repetir esse processo. Mesma coisa que a gente fez aqui no outro lado, nós vamos fazer aqui. Então, agora é só repetir esse processo. Então, agora é só repetir esse processo. Ficou um, dois espaços, um, dois. Tem que fazer quatro, né? Pra acompanhar a mesma coisa aqui no outro lado. Então, agora é só repetir esse processo. Vamos lá. 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 comentário se você gostou ou não de aprender essa peça aqui comigo. E também, né, se você deixar o comentário que você quer aprender a fazer um outro modelo. Então aqui eu fiz também a mesma quantidade de voltinhas lá do outro lado, fecho aqui com nó, corto o excesso, corto esse fio maiorzinho aqui também. E pra gente colocar o papel toalha aqui é bem simples, você vai tirar aqui um lado, vai pegar o papel toalha, vai colocar aqui dentro e vai fechar, colocando aqui no centro de novo, do jeito que tava. E olha só, que legal que ficou. E aqui você pode fazer um acabamento diferente. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou desfiar aqui os fios que vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais preenchida essa parte. Pra desfiar eu vou pegar a agulha de crochê mesmo, ou pode ser também a escovinha de pet, né, a rasqueadera. Deixa eu só tirar aqui o papel toalha, fica mais fácil pra mostrar esse processo. Mas antes de fazer isso, o que que eu vou fazer pra facilitar o meu processo? Eu vou tirar a alma desse cordão, que ele é um pouquinho diferente, ó. Esse cordão que eu tô usando, ele é o de 5 milímetros, ele é o mais grosso. Então eu vou tirar a alma do cordão aqui, ó, a parte de dentro. Ó, ele sai a alma do cordão, ele é um, essa alma aqui desse cordão, ele é diferente, não é cordão mesmo, sabe? Então pra desfiar vai dificultar bastante o meu trabalho, então eu prefiro tirar. Não preciso desfiar tudo, posso desfiar só as pontinhas também, como a gente achar que fica melhor. Mas eu vou tirar aqui a alma do cordão, tem gente que fala que é o encheio do cordão. Só puxar aqui no centro, ó, que ele vai sair. E aqui no outro lado eu faço a mesma coisa. Se o teu cordão é todo cru, todo do mesmo jeito, aí você tá usando o barbante 24 fios, né, um outro tipo de fio. E não quiser optar por não tirar, não precisa, tá? É uma opção sua. Eu vou pegar a rasqueadeira aqui e vou agora desfiar um pouquinho só desses fios. E aqui é bem simples, ó, peguei a rasqueadeira, escovinha de patch e vou puxar aqui só as pontinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desfiei uma boa parte, né, não vou desfiar até em cima, mas você pode desfiar uma opção, quero deixar assim desse jeito. E eu vou cortar agora esses dois lados aqui iguais, né, retinhos aqui embaixo. Corto aqui nesse lado, corto no outro. Não ficou assim, ó. Aqui, ó, eu desfiei, né, essas partes. Se você quiser, você pode deixar sem desfiar, ó, eu deixei até uma pontinha aqui em cima sem desfiar, vale a sua opção. Aí, a gente vem aqui, pega o nosso papel toalha, traz aqui, ó, puxa pra tirar a cavilha, coloca o papel toalha e pra encaixar aqui novamente nesse espacinho. Por isso que eu falo pra vocês, né, sempre pegar uma cavilha com 30 centímetros, ó, aqui pode ser uma cavilha um pouquinho menor, né, pelo tamanho do nosso papel toalha. Pode ser até de uns 34 centímetros, 32 centímetros. Mesma minha sendo aqui com 35 centímetros, ó, deixo espaçada e fica essa sobrinha aqui no lado. E fica assim o nosso porta papel toalha, olha que legal. Aí que essa argola você pode colocar um ganchinho na sua geladeira, na pia da cozinha ali, colocar ele penduradinho ali no lado, que não vai atrapalhar. E fica um negócio, né, bem legal, fica uma decoração diferente aí pra sua cozinha se você não tem um porta papel toalha. Olha só que lindo. Bom, ó, já não esquece, comenta aqui embaixo se você quer aprender um outro modelo, tá? Não esquece. Termina de fazer esse modelo, corre aqui, comentar e deixar um like se você gostou e comentar se você quer aprender um outro modelo de porta papel toalha. Pronto, agora nada de papel toalha jogado aí pelos cantos vai ter o cantinho dele que você vai saber onde que vai estar. E olha que lindo que ficou o resultado, todo feito com o nó festonê, o nó falcaço e o nó de laçada. Você viu aqui no decorrer do vídeo que ele foi bem simples de fazer. E também, se você tá chegando agora aqui no canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações que toda quarta tem vídeo novo pra você. E você se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like, comentando, ajuda o nosso canal a ser divulgado pra mais pessoas. Também ajuda a criadora de conteúdo aqui a estar trazendo mais vídeos pra vocês. E se você tá iniciando no macramê, eu vou deixar uma playlist aqui no card e também na descrição aqui do vídeo. Uma playlist pra iniciante no macramê, eu tenho certeza que você vai adorar. Gratidão por ter me acompanhado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.